Eu fui decepcionado pelo prefeito dessa cidade Olha aí o pastor Armando Filho falando Como a irmã Carissa Tércio fez O seu esposo e o seu pai Mas nós votamos o João Campos E João Campos sequer recebeu os pastores evangélicos O governador do estado, muito bem O que é que o governador do estado está achando Que nós somos um covilho qualquer, me dá uma regra aí O que é que o Paulo Câmara está achando Compartilha aí pessoal, a revolta Compartilha aí a revolta, pastor Armando Filho São os essenciais nas eleições Gente, eu não posso deixar de compartilhar com você Cadê a foto? Quem é que ia tirar a foto? Vem a pastora Igreja essencial Igreja essencial Gente, vou mostrar de longe aqui para vocês terem noção do tamanho do movimento aqui Mas foram centenas de carros hoje aqui Estamos próximo ao Palácio do Governo aqui Estamos lutando pelo mesmo objetivo A nossa voz permanece erguida aqui A população pernambucana precisa ouvir Compartilhe, não tenha medo Estamos aqui Juntos Centenas de carros já passaram aqui Alguns desceram, outros não Outros preferiram não descer Mas algumas pessoas desceram aqui Aqui são cristãos Esse povo aqui Que não tem medo de morrer pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo É revoltante a falta de respeito do PSB com a igreja Fale aí Somos nós Não temos medo de morrer por Jesus É isso aí Estamos aqui até a morte por ele Somos Deus até a morte por Jesus Rapaz, a igreja tem que ter liberado Não pode estar fechando a igreja não Porque a gente se depende de Deus Muito bem, meu irmão Olha aí Esse é o povo que não tem medo de morrer Pelo evangelho Vamos se lembrar dos nossos irmãos em Cristo Que morriam queimados na fogueira Que eram chicoteados Essa igreja aqui não tem medo de morrer pelo evangelho Essa é a igreja viva Essa é a igreja viva Que vai morar no céu Vamos lutando pelo nosso direito de culto Jesus é bom, Jesus é bom Glória O povo está revoltado aqui Com o desrespeito do PSB Do governo do estado de Pernambuco Nem sequer nos receber Aqui o pastor Pedro Um dos organizadores do evento Pastor Pedro Pastor Pessoal Pastor Estevam de Assis Pastor Jonas Está aqui também Pastor Francisco Tess Nós vamos orar pelo palácio agora Orar pelo governo Vamos orar pelo palácio do governo agora Nós vamos ficar assim Lado a lado Quebrar o coração de pedra aqui Eu vou orar para cair fogo aí dentro Lado a lado Vai cair fogo Ai Deus Vamos orar pelo palácio do pastor Ninguém detém É obra santa Ninguém detém Vai compartilhando aí você que vai chegando aqui Respeita a nossa fé governador Nós somos um povo que não queremos hoje nada além do nosso direito Igreja aberta Direito nosso E a gente não vai se calar A gente não vai esmorecer nesse propósito Rapaz Minha amada Deus abençoe Estamos juntos Amém Amém Vamos lá outra Vem 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 pra cá Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe vocês também Amém Amém E a gente vai andando aqui Nós vamos orar agora tá Pelos pastores Movimento pacífico Organizado aí por diversos pastores De diversas denominações Não temos bandeira denominacional aqui Aqui o pastor Francisco Técio Na coordenação Pastor Jonatas Pastor Pedro Tá aqui o pastor Flávio Alves Banda paz aí pastor Paz do senhor povo de Deus Estamos na guerra Estamos na luta E não vamos recuar O povo de Deus se uniu Pra lutar pelos seus direitos constitucionais Senhor Paulo Câmara Respeite o nosso direito constitucional As igrejas estão protegidas pela constituição E nós estamos aqui Para lutar pelos nossos direitos Ouça o clamor do povo Ouça o clamor da população Ouça o clamor do povo de Deus Nós estamos aqui E não vamos recuar É isso aí pastor Flávio Alves Deus abençoe pastor Paz do senhor Olha o recado dado Todos no mesmo discurso Numa só voz Não estamos pedindo privilégios Tá Não estamos pedindo privilégios Estamos aqui lutando Por um direito Direito nosso Direito nosso Direito constitucional Olha que coisa linda A igreja subida Parece que vai todo mundo pro céu Estamos juntos Amém Estamos juntos Olha que coisa linda A igreja é essencial O povo se manifestando Pastores aí gravando seus vídeos Opa Amém A gente está encontrando muito crente aqui Olha a bandeira do Brasil Deus abençoe meu filho Glória a Deus Criança Amém Vamos liberar a igreja É serviço essencial Não pode tirar Deus a doença Deus é o médico dos médicos Amém Como é que se tira Deus da pandemia Não pode É por isso É por isso que a pandemia Os remédios não tem tanta eficiência Porque tirou Deus O médico do médico O principal ingrediente Foi retirado Não pode Amém meu filho Dá o seu recado Deus abençoe Dê o seu recado O Brasil precisa de Jesus O mundo precisa de Jesus Amém 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 meu filho A igreja vai permanecer aqui de pé Estamos aqui nas mediações do Não tem que ser a governadora Amém meu filho Deus abençoe Vai por nós Glória Olha aí a bandeira do Pernambuco Cada um dos que vieram aqui hoje Se manifestando Cartazes chegando ali O domingo é do Senhor Lembrando Isso aqui é um dia sagrado Isso é um dia santo É um dia separado O domingo é do Senhor Mostra aí Domingo é do Senhor Glória a Deus Esse povo aqui Nesse momento estaria na escola dominical Mas as nossas igrejas foram fechadas As nossas igrejas foram fechadas Por um decreto arbitrário E inconstitucional Do governador Paulo Câmara Aqui no estado de Pernambuco À noite Estaríamos na casa do Senhor Nos nossos templos Mas não poderemos estar Nos nossos templos Porque a igreja foi fechada E repito Por um decreto inconstitucional E arbitrário do governo Do estado de Pernambuco Mas a igreja Que permanece viva aqui Olha a quantidade de pessoas De carros Centenas de carros Hoje percorreram as ruas Do estado de Pernambuco Para declarar A essencialidade da igreja Governador Esse decreto Ele fere a nossa constituição Esse decreto Ele tira os nossos direitos Nós não estamos aqui Pedindo privilégios A gente está aqui Pedindo que o nosso direito Seja respeitado E nós não vamos nos calar Nós estamos dispostos A morrer por esse evangelho Nós estamos dispostos A ser presos Por esse evangelho A igreja está viva A igreja do Senhor Jesus Olha aí O povo se manifestando Trazendo as suas faixas Cadê o dinheiro Que veio pra cá Cadê o dinheiro 43 milhões Onde é que foi investido Nós sabemos E a polícia federal Está investigando Mais de 60% Desse dinheiro investido No Brasil Foi desviado E a gente não pode se calar Quanto a isso também Tem por que fechar as nossas igrejas Enquanto os ônibus Permanecem superlotados Os hospitais Permanecem superlotados O povo precisa de uma resposta Não desconde nas igrejas As igrejas estão mantendo Os seus protocolos Nós estamos aqui Não pedindo privilégios Eu repito Estamos lutando pelo nosso direito Esse povo quer apenas Que o seu direito Seja respeitado Artigo 5º da Constituição Vamos cantar aí pessoal Vamos cantar Onde a luta se trava No lance O que é o bispo Na frente de encontrar Até que eu possa Ver da glória Se alegrando Vai compartilhando essa live Ei, não tenha medo E Deus vai Me cor Amém Deus abençoe Amém A foto é Amém Eu estou tão suada Amém Prosseguindo Eita, está vindo Contruindo aí Gente, olha aqui Que coisa linda Eu tenho que mostrar isso aqui Para vocês Estão fazendo aqui um cordão Ao redor De toda essa área aqui Isso aqui é uma guerra Sobrenatural No mundo espiritual Isso aqui é uma guerra No mundo espiritual Glória a Deus Meu filho Deus abençoe Olha aqui Eu quero que você acompanhe aí Olha Vai compartilhando Vai compartilhando Vai compartilhando Aqui Olha que coisa linda Isso é a igreja É a igreja É a igreja É a igreja Do Senhor Jesus Que vai morar no céu Que não tem medo De morrer Que não tem medo De ser preso Por esse evangelho É a igreja Do Senhor Jesus Olha aqui Que coisa linda Pastor Juntésio Pastor Juntésio Cadê minha live Tem uma live Vou procurar minha live Vai lá, pastor Olha aqui A imprensa Chegando Está lindo Está lindo Igreja Está lindo Igreja Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está É um momento histórico Um momento de muita emoção Crianças aqui Olha Crianças Pessoas Já não há idade Na sua melhor idade Lutando Por esse direito Senhor governador Respeita esse povo Ouça o clamor Desse povo Deixa eu passar aqui Licença Deus abençoe Que a minha vida Está Canta aí Você que está em casa Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Gente Isso aqui é impressionante Esse povo só quer ir para a igreja Esse povo só quer que seu direito seja respeitado Posso crer no amanhã Porque ele vive A igreja é a maior secretaria de ação social A custo zero para os cofres públicos Não precisa de muito para a gente mostrar isso não A igreja presta um serviço de fundamental importância A igreja ampara os órfãos A igreja ampara as viúvas A igreja trata de dependentes químicos A igreja Ela oferece aí todo um trabalho social Além disso tudo A igreja ampara as pessoas Com problemas emocionais Milhares de pessoas hoje no nosso estado Estão com seu coração apertado Com problemas emocionais se agravando E querem ir para a casa do senhor hoje Senhor governador E não conseguem ir Porque as igrejas estão fechadas E você, senhor governador do estado Vossa excelência Que emitiu esse decreto Que sequer recebeu Os parlamentares cristãs Os vereadores da Câmara do Recife Que sequer me recebeu Quando eu fui com a representatividade No palácio do governo Não quis ouvir a voz do povo Só que o povo veio aqui Porque esse povo não desiste Esse povo é movido por uma força maior E essa força é o Espírito Santo Que habita dentro de nós Nós não vamos nos calar Deixa eu continuar mostrando aqui Eu sei Vai compartilhando, igreja Deixa quem quiser falar, falar Deixa quem quiser falar, falar aí Olha que coisa linda aqui A bandeira de Israel Eita Bem-aventurado São os que oram por ti, Israel Os que te amam Serão felizes Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória, glória, glória Glória a Deus Amém Oh, meu filho Foi, né Amém Deus abençoe A gente tá junto Essa liga Com a sua fama Amada Com a sua arda, Jesus Todo dia eu escuto você Amém, minha filha A gente tá junto nessa luta, viu A vitória é nossa Em nome de Jesus Amém, amém, amém Isso com a Alicinha foi? Oi? Quando eu fiquei no hospital Foi com a Alice Foi Minha deputada Jesus lhe abençoe Como eu disse a você Vai mostrando aí o povo Você vai ser minha governadora Enquanto eles estão na rua A igreja ora por eles Parabéns pelo trabalho Pela liderança Ele acabou de dizer o que eu penso A gente é nossa governadora Nós estamos começando um trabalho Na nossa região Litoral, Sul Estou aqui com a deputada Eu sou a Caliça Tete Eu sou o pastor Luiz Eduardo Presidente da CIMADEP Graças a Deus É vídeo É vídeo Eu queria que a senhora mandasse só um recado Para o pessoal da região Da CIMADEP Que se tranquilizasse Porque vamos ser essencial Em nome de Jesus Olha aí o pessoal da CIMADEP Estamos aqui no Palácio do Governo Porque não fomos recebidos Pelo governador Como parlamentares Mas o povo Que é quem manda aqui nesse estado Porque os verdadeiros patrões São o povo E o povo declara aqui Que a igreja é serviço essencial Os cristãos de Pernambuco Então olha Nós estamos fazendo a nossa parte Esse povo está aqui com o coração ardendo Sabendo Que estamos em frente O povo é o gênio Pelo nosso direito Que precisa ser respeitado Então que Deus abençoe a todos Não tenha medo Das retaliações Não tenha medo Dos tais que se levantam Até alguns crentes Pastor Que se levantam Contra movimentos como esse Mas maior o que está conosco Do que os que estão com ele E a vitória é nossa Em nome de Jesus As portas do inferno Não prevalecerão Não prevalecerão Tira Tira Vai ter os três juntos Vamos ver se consegue Você que pode E dobre os seus joelhos 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 E vamos orar agora Vamos orar Vamos levantar o clamor Pernambuco pertence ao Senhor Olha a Ele Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Olha agora! Olha agora! Que velho! Olha, escrita! Essa igreja não é de uma igreja. Essa igreja é tua! Essa igreja é bem lavada e tão falha! Oi, pastora! Um, dois, três e já! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Estamos aqui com a Clarissa Tess, ela tem a palavra de Deus pra você! Igreja amada e geração viva do nosso querido pastor Nemésio e pastora Ana Carla! Estamos aqui numa só voz declarando a igreja essencial! Parabéns pela participação aqui honrosa! Não vamos nos calar! A vitória é nossa! Pelo nome de Jesus! Amém! Oh, aleluia! É! O que é isso? É! 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 O que é isso? O que é isso? A gente vai chegando e vai compartilhando Estendendo as suas mãos com o palácio do governo Vai compartilhando, não deixa de compartilhar o seu grito de protesta Você que ficou em casa Jéssica, fica filmando aí Mude o seu povo, mude o seu povo A igreja é sem sinal 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 E o povo diz, é saber que lá nas eleições, todo mundo aglomerado, lá nas eleições... E o povo diz, é saber que lá nas eleições, todo mundo aglomerado, lá nas eleições, todo mundo aglomerado, lá nas eleições, todo mundo aglomerado. Os salvatores vão surgir, com essas não vão se cumprir, ninguém segura esse país, é o que se ouve, é o que se diz. E o povo diz, é saber que lá nas eleições, todo mundo aglomerado, lá nas eleições, todo mundo aglomerado. E o povo diz, é saber que lá nas eleições, todo mundo aglomerado. O povo diz, é saber que lá nas eleições, todo mundo aglomerado, lá nas eleições, todo mundo aglomerado. Só ele tem todo o poder e pode então tudo mudar Só Deus segura esse país Em meio à crise e à missão Em meio a tanto desabou O amor de Deus é a solução É hora de interceder E pode dar somente em Deus, Jeová Só ele tem todo o poder e pode então tudo mudar Só ele tem todo o poder e pode então tudo mudar Esse país Em meio à crise e à missão Em meio a tanto desabou O amor de Deus é a solução É hora de interceder É hora de interceder E pode dar somente em Deus, Jeová Só ele tem todo o poder e pode então tudo mudar Fala, deputada Fala, deputada Fala, deputada Seja feita a força ao lado Assim na terra como no céu O pornoço de cada dia nos carros É glória dos seus filhos Assim como nós que adoramos Embora muitos somos um só corpo Embora muitos somos um só corpo A igreja é essencial A igreja é essencial A igreja é essencial A igreja é essencial. Não é igreja, não é essencial, não é essencial. Não é igreja, não é essencial. Não é essencial, 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 não é essencial. Não é essencial. Não é essencial. Não é essencial.